fala galera que é esse do canal do paparazzo já deixe seu like, deixe comentário e depois compartilhe esse vídeo aproveitando que o preço da carne está cara olha essa nova ideia sapo ao molho, vale a pena conferir essa receita deliciosa, confere aí ó é O que é isso? Olá, tudo bem? Os cachorros... Então aqui ficou muito bom Os cachorros... , tem Se inscreva no canal. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 15. E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai pegar uma floridão aí, a gente vai pegar uma floridão e vai pegar uma floridão e vai pegar uma floridão. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.